O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, será que o Aventureiro Azul vai perder a sua coragem? Finalmente, eu consegui capturar dois Aventureiros! Você nunca vai vencer a gente, Doutor Mau Mau! E o Aventureiro Azul vai aparecer aqui e salvar a gente! O quê? O Aventureiro Azul? Eu não tenho medo do Aventureiro Azul! Ele não é de nada! Ele nunca vai conseguir derrotar o Doutor Mau Mau! Aventureiras, tampem o nariz! Ué, por quê? Agora eu sei por quê! Deu certo! A almofada de pum nunca falha! Quer dizer, então, que eu não sou de nada, não é, Doutor Mau Mau? Some daqui! É isso mesmo! Lucas, só faltou uma coisa, né? O quê? Tirar essa corrente da gente! É verdade? Deixa eu ajudar vocês! Tira! Peraí! Vocês estão livres! Aê! Aventureiro Azul! Você salvou o dia! Você é o meu... Nosso herói! E olha só o que eu trouxe pra vocês! O quê? Presentinho! O que é isso? Abre pra saber o que é! Surpresa! Tá bom! Convite Brasília? O quê? Ai, vocês estão por fora! Eu vou fazer show em Brasília! O meu novo show Lucas Neto com os Aventureiros vai estar em Brasília! E vai ser no dia 25 de maio, agora no sábado! Mas vocês não vão poder ir! Ah, hoje eu queria tanto ir! E esse convite? Vocês não vão poder ir porque a sessão já esgotou do show! Ah, não! E agora? Abriu uma sessão extra! Tá todo mundo convidado! E você aí de casa, se quiser ir no meu show! Do meu novo show Lucas Neto com os Aventureiros! É só contar pros seus amigos e pra toda a sua família Que eu vou estar na sua cidade! Uma oportunidade única pra quem é de Brasília De me encontrar ao vivo! E pra garantir o seu ingresso É só entrar no site que tá aparecendo aqui Lucasnetoshow.com.br Quem gosta do meu novo show grita Socorro! Vocês estão ouvindo esse barulho? Alguém ajuda a gente! É pedido de socorro! É o que que é? Socorro! É pra cá! É o vilão! É o vilão! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia Para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação E a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia Para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho! Capturei três aventureiros Isso foi muito fácil Bambi, o Aventureiro Azul vai vir aqui salvar a gente Isso nunca vai acontecer Socorro! Socorro! O Tubarão Papão vai ficar tão feliz Que ele até vai me dar uma medalha Bambi, eu vou acabar com você O que? O que? Eu tô preso! E você ainda não viu nada Vai Lucas! 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 E... Sujou! Três, dois, um... Já! Ele fugiu? Aventureiros, vocês estão bem? Sim! Aventureiro Azul, só você mesmo pra ter a coragem de enfrentar um vilão que nem esse Obrigado Aventureiro Azul! Você botou ele pra correr! Você botou ele pra correr! Obrigado! Obrigado! Mas... Mas... Você não tá esquecendo de nada, não? Cadê os elogios, gente? De tirar a nossa corrente! Ah! Esqueci! Pera aí que eu ajudo vocês! Mas pode continuar elogiando! Hahaha! Você é muito corajoso! É claro! Porque eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! É! 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 Vamp! Precisamos acabar com os Aventureiros! Precisamos acabar com o Aventureiro Azul, que é o mais forte! Pfff! Você tem razão! Que boa ideia! Hahaha! Não precisamos acabar com todos os Aventureiros! Só precisamos acabar com o Aventureiro Azul, que tem toda a coragem! E você por acaso sabe como acabar de vez com o Aventureiro Azul? Pedindo carinhosamente que ele deixe a gente derrotá-lo? É claro que não, seu idiota! Ai! Nós só precisamos tirar a coragem dele! É isso! Que boa ideia! Muito bom! Você tem ótimas ideias, Vamp! Ai! Cuidado! Eu tenho hérnia de disco! Uuuh! Uuuuuh! Uuuuuh! Gente, o que que tá acontecendo na cidade hoje? Que episódio é esse que todos os vilões resolveram atacar? O Vamp atacou, o Doutor Mau Mau atacou E por isso, não deu nem tempo de contar uma novidade pra você aí de casa Olha só o que eu tenho aqui É um novo livro do Lucas Neto Mas esse livro aqui é diferente do livrão Que novidade incrível Esse livro aqui, o nome dele é Pique-Esconde com Lucas Neto E basicamente, você aí de casa, brinca de pique-esconde comigo Dentro desse livro aqui, tem tudo o que criança gosta Tem coisas muito divertidas Como por exemplo, múmia Tem uma página inteira de múmia Tem também outras coisas legais Como pirata e máquina de pegar urso Olha só Tem também Papai Noel Tem também Pique-Esconde E tem a Gi Olha ela aqui no livro Junto com o Geek É um livro com muitas brincadeiras divertidas De Pique-Esconde Você precisa encontrar um monte de coisas que estão escondidas Dentro desse livro aqui E quem aí de casa gosta de brincar de pique-esconde E grita Eu, 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 eu Agora sim eu contei a novidade Finalmente, os vilões me deixaram em paz E agora, como tem tanta novidade Tem boneco do Lucas Que fala Olha só Um, dois, três Os aventureiros Tem também Jogo do Lucas E muitas outras coisas E pra comemorar tudo isso Eu vou escrever Uma cartinha Para você Que gosta de assistir Todos os episódios Que a gente faz aqui Uma cartinha Dedicada aos fãs Deixa eu sentar aqui Pra fazer essa cartinha Mas é melhor tirar o tênis Senão a mamãe vai brigar Eu amo tanto azul Que até amei a azul Olha aqui Uma cartinha pros meus fãs Muito bem, gente Essa cartinha aqui É pra agradecer A todo mundo Que ama assistir Os meus vídeos Obrigado, gente Obrigado por tudo Tudo que eu faço É por vocês Obrigado por vocês Sempre estarem comigo Esqueci de contar uma novidade O meu novo show Gente, o meu novo show No dia 25 de maio Vai estar na cidade de Brasília Se você é de Brasília E quer me conhecer Ao vivo E me encontrar E até tirar foto Sim! O meu novo show em Brasília Vai ter foto É só você esperar Um pouquinho No final do show Que a gente vai chamar Todo mundo Pra bater foto comigo Se você tá afim Se você tá afim de tirar Uma foto comigo Me conhecer E ter uma tarde Com muita diversão Corre pra avisar Pra todos os seus amigos E pra sua família Que o Lucas Neto Vai estar na sua cidade Eu vou estar em Brasília No dia 25 de maio E pra você Garantir o seu ingresso É só entrar No site Que eu vou escrever Aqui pra vocês Agora Lucas Neto Show .com .br É só entrar Nesse site Se você é de Brasília Quem quer conhecer O meu novo show Grita Eu 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 É tanta novidade E tanto vilão Que me deu até sono Todas essas novidades É pra gente se divertir junto Tem até o meu show Eu faço show Pra várias cidades do Brasil Vou tirar um cochilo Amanhã eu termino De escrever a cartinha De escrever a cartinha Vampi, para derrotarmos de vez o Aventureiro Azul, precisamos tirar a coragem dele. Isso, boa! E pra isso, eu tenho aqui uma poção da Bruxa Pandora! Yes! Vamos jogar aqui com cuidado, é isso? Essa poção é das boas! Muito boa! Mas como você vai conseguir fazer ele tomar a poção, chefinho? Isso é muito fácil! Eu vou usar algo que ele gosta muito! O quê? Não é Aventureira Rosa! Chocolate! Boa! Cuidado, afaste-se! Oh, oh, oh! Uou! E agora é só mexer! Estou me sentindo uma verdadeira bruxinha! E você está rindo de quê, idiota? Vai lá no seu castelo procurar alguma coisa, que o Aventureiro Azul goste muito! Deixa comigo, chatinho! Vai, roco! O que será que o Aventureiro Azul gosta? Será que ele gosta? Será que ele gosta de morcego? Morcego? Morcego não! Será que ele gosta de caveira? Também não! Pedras! O Aventureiro Azul gosta de pedras! Ele tem a pedra do poder! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Não Reagan! Seu idiota! O que você fez? Você estragou tudo! Deixa eu ver agora O que você fez com o nosso chocolate Olha o que você fez Você acabou criando Uma pedra de chocolate Bem, tem cheiro de chocolate Acho que vai servir Vamos, vem Ah, antes que eu me esqueça Minha energia de disco Ele está dormindo Vamos seguir o plano O novo livro do Lucas Neto É de pique-esconde Você está gritando por quê? O novo jogo do Lucas Neto O novo boneco do Lucas Neto que fala Desde o começo eu já sabia disso Ele estava sonhando Hugo Vamos seguir o plano Vou deixar essa pedra de chocolate aqui E quando ele acordar Ele vai comer a pedra E vai perder A sua coragem Mas como é que você vai conseguir Fazer ele comer essa pedra? Ah, eu vou usar O meu imitador de voz Que ótimo ideia Vem comigo, vamos Bem devagar Bem devagar Lucas, sou eu, a Gi Eu deixei um chocolate pra você Em cima da cama Parece uma pedra Mas é um chocolate bem gostoso Lucas, pode comer tudo Dá uma delícia E não tem poção Alguém falou Em chocolate Tem cheiro de chocolate Mas parece uma pedra Bom, se foi a Gi que falou Que é chocolate Eu vou acreditar na minha irmã É duro igual uma pedra Mas é chocolate Esse chocolate de pedra Estava uma delícia Obrigado, Gi E agora eu vou voltar a dormir Lucas Pega o seu livro de pique-esconde E vem brincar com a gente Lucas, acorda Ai Acorda Vamos brincar Acorda Já vou Eu tenho medo O que será que aconteceu, Gi? Será que eu tô com um bafo? O Jesse Sai da frente Porque o Lucas Está de gracinha Olha pra cá Lucas Porque você está de gracinha Lucas, cadê a sua coragem? Eu vou embora daqui Eu tenho medo Eu tenho medo de vocês Ainda bem que eu consegui me livrar delas Vamos atrás dele Ainda bem que eu consegui fugir daqueles vilões Eu nunca vi esses vilões antes Ué 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 Que barulho é esse? Eu nunca vi esse lobo Tem um barulho vindo dali também Nosso plano está dando certo Vamos lá Mais uma Eu perdi a minha coragem Eu perdi a minha coragem Eu tô com medo de todos os vilões Lucas Ai, que medo Cadê a sua coragem? Você é o nosso líder E a sua coragem Vai sempre aquecer os nossos corações Então A gente precisa de você Mas acontece Que eu tô com medo Eu perdi A minha coragem A verdadeira coragem Está dentro de você Então olha pro seu coração E nunca se esqueça De quem você é E nunca se esqueça De quem você é E nunca se esqueça De quem você é De quem você é Eu sou o aventureiro azul E eu tenho a coragem E eu sei muito bem quem são vocês Doutor Mau Mau Doutor Mau Mau O vampiro dançarino Vocês estão presos Tá vendo? Tá vendo? Tudo culpa sua Esse seu plano não deu certo Mas o plano era seu Mau Mau Era seu Era seu Era seu 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 O plano era seu E ponto final Silêncio Não importa Não importa de quem era o plano Os dois Vão para a prisão Venham comigo Gi Obrigado Graças a você Eu recuperei a minha coragem Anda logo Seus vilões Por um momento Eu achei que a gente ia perder O nosso líder Cada dia que passa Esses vilões Estão ficando Mais inteligentes Vem todo mundo Usando a imaginação E a criatividade Para viver Um mundo de magia E fantasia Para o nosso lindo sonho Acontecer